Olá você que é louco por drywall, assim como eu, meu nome é Adalberto Larroque, eu sou instrutor de drywall, eu sou professor de história, sou pastor da comunidade evangélica da pé, mas não é nada disso que eu quero falar, quero mandar um abraço aí para todo mundo que como eu, é louco por drywall, e eu estou aqui pessoal, cara, eu vou te falar uma coisa, tem coisas que só eu faço, só eu faço, eu digo que não tem ex-aluno, alunos são como filhos, cara, e não te abandonam, agora mesmo acabei de receber do Victor, um amigão meu aí, ex-aluno aí, parceirão, né, como outros, eu amo meus ex-alunos, né, que agora se tornaram meus filhos, e ele me mandou uma foto aqui, me pedindo explicação, como ele faria um detalhe lá no drywall, que ele ainda não fez, né, é uma coisa simples, mas ele ainda não fez, e ele ficou em dúvida, e ele me pediu para que eu explicasse, eu falei para ele, o Victor, manda o orçamento aí para a pessoa, vai fechando a obra, eu vou gravar um vídeo, e vou montar esse forro aí para você, vou mandar esse vídeo para você, cara, tu conhece algum professor que faz isso? só da Alberto Larroca mesmo, né, vou gravar, vou gravar, aí eu, juntamente aqui com meu filho Alexandre, nós preparamos já aqui, né, eu botamos essa, esse aqui para parecer uma parede, tá pessoal, isso aqui é para fazer de conta que é uma parede, tá ok? E a gente vai bater a linha agora, vamos bater a linha, vamos começar a distribuir as cantoneiras, tá ok? Eu vou filmar o passo a passo desse forro aqui para vocês, tá? E esse vídeo aqui eu vou dar para todos os ex-alunos que fazem parte aí dos Loucos por Drywall, tá ok? Fica aí esse abraço aí para vocês, Loucos por Drywall. Nós já batemos o nível, né, nós usamos o nível a laser, tá pessoal? O nível a laser que nós usamos, é esse nível a laser aqui, dá uma olhada aqui, tá? O nível a laser que eu gosto muito de usar, o nível a laser da Dewalt, tá ok? Nós, ele funciona, ele tem duas linhas aqui, ó, uma linha, ela funciona para, olha lá, para poder, para poder indicar o nível e tem uma outra linha aqui, essa linha em pé, tá? Que ela indica o prumo e onde o nível a laser se cruza, ele está indicando ali o, é, o esquadro. Ele só está piscando pessoal, porque se ele estiver desnivelado, ele pisca, tá? Quando ele está nivelado, ele para de piscar. Como ele está na minha mão, ele está sem um nivelamento próprio, se eu encostar aqui, ele para de piscar, tá vendo? Aí nós já tiramos o nível, filma todo o perímetro, nós colocamos o nível, tá vendo? Batemos a linha, marcamos, batemos a linha, tá? Chega aqui, Alexandre. Essa daqui é a linha de bater, tá? Ela aqui dentro, ela tem o pó de giz, né? Ou xadrez vermelho, a gente vai lá e bate a linha, tá ok? São ferramentas que você já conhece, mas de repente se tiver alguém aí olhando pela primeira vez, para saber as ferramentas que nós estamos usando, tá? Usamos o nível a laser, poderia ter sido usada a mangueira de nível, aquela mangueira com água, aquela mangueira, aquela borracha com água para poder distribuir o nível, tá ok? Mas como nós temos nível a laser, nós usamos nível a laser, senão usaríamos a mangueira de nível. Usamos a linha, tá? A linha de marcação, tá ok? Distribuímos aqui, como vocês viram, e agora chegou a hora de nós usarmos a cantoneira. Essa cantoneira aqui é uma cantoneira L2530, né? Nós temos a cantoneira Tabica também, tá ok, pessoal? Depois eu vou fazer um videozinho e vou mostrar a Tabica, tá ok? Mas nós temos também a Tabica, tá? Mas a gente vai trabalhar com essa cantoneira aqui, a cantoneira L2530, ela tem aqui L30, aqui na parte menor ela tem 25mm, 30mm, 25mm. E a gente vai prender agora ela aqui. Isso aqui é uma parafusadeira, tá ok? É uma parafusadeira e a gente vai prender ela assim, ó. Tá? A gente coloca ela na linha, tá? A gente vai usar, vai prender ela até ali, depois a gente bota um pedaço lá para completar, já que a cantoneira ela permite isso, tá? Tá ok? E aí a gente vai prender a cantoneira em toda a volta, tá? Em toda a volta a gente vai prender a cantoneira, tá bom? Obrigado aí. Depois de colocar as cantoneiras todas em volta, né, já tá todas as paredes, né, faz conta que isso aqui são paredes, já tá todo o perímetro, já tá com cantoneira, nós precisamos definir as medidas aqui do teto. Eu pretendo fazer aqui uma bandeja com 30 centímetros, tá ok? Já eu não vou fazer uma bandeja muito grande porque, para não gastar muito material, tá? A gente vai montar, vai ter que desmontar e esse material que a gente vai montar aqui vai ser, vai ser um material que nós não vamos utilizar novamente, tá ok? Então, eu preciso agora fazer o seguinte, tá? Eu preciso fazer a marcação aqui no meu teto, para eu descer com as cantoneiras, para poder fazer aqui a minha faixa, tá ok? Para segurar a minha bandeja. Minha bandeja vai pegar aqui e vai ser presa nessa faixa aqui, tá ok? Então, a gente vai bater uma linha aqui. Se essa bandeja, ela vai ficar com 30, eu preciso marcar daqui para cá 20 centímetros. Por quê? São 20 centímetros para eu prender aqui, descer a faixa e esses 10 centímetros que ela vai ficar mais, é onde eu vou fazer o acabamento, né? Para esconder a iluminação, tá ok? Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, agora que já foi colocado as faixas, como nós falamos, né? Primeiro colocamos a cantoneira como se fosse na parede, faz conta que isso aqui é uma parede, usa aí tua imaginação, essa aqui é uma parede. Então, já colocamos a cantoneira, já colocamos a faixa, né? Olha, filma aqui por aqui, Alexandre. Ó, cantoneira lá em cima, cantoneira aqui embaixo, tá ok? Aí vai entrar as placas, tá legal? A gente vai colocar essas placas aqui, tá? Vai ser presa aqui nessa cantoneira, presa nessa cantoneira aqui e depois a gente vai fazer os acabamentos aqui, tá ok? Depois que a gente filmar, perdão, depois que a gente prender as cantoneiras, eu vou voltar a filmar para aqui, para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o desenho conforme o nosso amigão aí, o Vitor, ele está fazendo o orçamento lá, tá ok? Legendas por TIAGO ANDERSON